Tiago Lacerda Divulgações A sensação de Pau D'Ale 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 Menino do Vem Aquela diferencinha né? Então vai Uou, uou, uou Hoje eu acordei com a decisão Um alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor e sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor e sume Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com a decisão Um alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau Você vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor e sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor e sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor e sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar